Chega mais Torcida Gloriosa, Torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa primeira edição. Plantão Glorioso pra gente falar sobre Júnior Santos. Será que o Júnior Santos já pode jogar no sábado? Será que o Júnior Santos poderá atuar quarta-feira contra o Penharol? A gente vai precisar poupar jogadores. Luiz Henrique tá amarelado, tá pendurado. A gente não pode nem pensar em perder o Luiz Henrique numa suposta final, numa provável final de Libertadores. E aí, como está o Júnior Santos? A gente vai ouvir o doutor Edu Garrido, que é fisioterapeuta, nosso parceiro aqui no nosso bloco DM On Fire. A gente quer ouvir o Edu Garrido. E, é claro, vamos falar também dessa entrevista do Arthur Jorge na Botafogo TV. A Jota abriu o coração. Vamos falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. A BJ Engenharia de Incêndio volta a ser parceira aqui do canal Gigante Glorioso e siga a nossa dica. Invista em segurança. Foi notificado pelo Corpo de Bombeiros? Chame a BJ Engenharia de Incêndio porque ela tem os melhores projetos, equipamentos contra incêndio. E ainda vai ajudar a sua empresa a se legalizar junto ao Corpo de Bombeiros. A sua empresa, o seu condomínio. Ou seja, pintou problema? Chame a BJ Engenharia de Incêndio. Os telefones estão aqui embaixo, 2261-1718-2591-9927. A melhor em manutenção e equipamentos contra incêndio é a BJ Engenharia de Incêndio. Quero agradecer. Somos mais de quanto, produção? 114? Já estamos quase em 115. Depois a gente acaba perdendo aqui a conta, né? Mas já estamos quase em 115 mil aqui no GG na Rota dos 120. Eu falei pra vocês, nossa meta é 130 mil no final do ano. 130 anos Botafogo, 130 mil GG. Casadinho, tudo certinho. Já pensou com duas taças? Ô, meu Deus do céu, que maravilha! Sonhar não custa, né? E tá cada vez mais próximo da realidade. Quem diria, meu Deus, quem diria? Em tão pouco tempo, uma mudança tão drástica e tão positiva nesse Botafogo. Vamos lá. Júnior Santos. Destaque do Botafogo na temporada. Artilheiro máximo da Libertadores da América já tá sem jogar um tempo no Botafogo, né? E nós conseguimos, contra todos os prognósticos dos secadores, é claro. Conseguimos manter o nosso alto nível e estarmos aí a um resultado muito simples de chegarmos à final da Libertadores da América e ainda na liderança do Campeonato Brasileiro. ponto a ponto ali com o Palmeiras, com o Fortaleza. Aliás, tem Palmeiras e Fortaleza esse fim de semana, né? Quem sabe se é um... se existe um jogo pra gente ter um pouquinho de esperança aí também de o Palmeiras perder pontos em casa. Vamos ver se o Fortaleza deixa de ser água de salsicha pra se tornar um time competitivo na hora de competir, pô. Tem que ser competitivo na hora de competir. Não adianta ser competitivo num jogo que vale a quarta colocação, né? Vamos lá, Fortaleza, fazer a sua parte. E o Botafogo e o Júnior Santos. O Júnior Santos, que entrou no jogo contra o Grêmio, sentiu a região da cirurgia e aí, é claro, foi preservado, né? Mas eu quero ouvir o doutor Edu Garrido, fisioterapeuta, dono da clínica de fisioterapia que atende jogadores do Botafogo, ex-jogadores do Botafogo. Eu quero ouvir o doutor Edu Garrido, que sempre participa aqui do nosso bloco DM On Fire. Fala, pessoal do canal Gigante e Glorioso. Tudo bem? Todo mundo preocupado com o Júnior Santos? O Júnior Santos volta, não volta? O Júnior Santos sentiu? Pessoal, depois do tipo de fratura que ele teve, alguns cuidados têm que ser tomados, né? Eu acho que é muito mais prevenção do que preocupação. Com toda certeza, nós vamos precisar dele lá na frente em jogos mais decisivos. Provavelmente, algum incômodo numa área em que cicatrizou, numa área em que calcificou, uma fibrose ali, então a gente não pode correr nenhum risco com relação à volta total e íntegra desse atleta. Volto a frisar, acredito que seja muito mais prevenção do que preocupação. Um grande abraço a todos. Bom, é a palavra de um especialista, né? E a gente, é claro, aguarda entre hoje e amanhã se o Júnior Santos será relacionado ou não, se já está em condições ou não. Ninguém quer forçar nada, aliás, até acho que o Botafogo contra o Bragantino tem que entrar com força máxima, até porque depois do jogo de quarta-feira, a final é só dia 30, é só dia 30. Então, a gente pode jogar com força máxima no sábado, conquistar uma vitória contra o Bragantino, mantendo essa diferença e depois a gente volta para o estádio Nilton Santos, para tentar fazer os resultados que nos deixem à frente do Campeonato Brasileiro. É importante chegar nesse jogo contra o Palmeiras, não distante se estivermos atrás ou na liderança. Esse é o importante. O ideal, né? Mas o ideal é só no mundo das ideias. Mas o ideal seria que a gente chegasse nesse jogo contra o Palmeiras, independentemente do resultado, continuássemos na liderança, porque a sequência vai ser dura, né, cara? A gente pega um Inter que está embaladíssimo, fora de casa, para fechar contra o São Paulo no Nilton Santos, que pode ser, pode ser o jogo do título brasileiro, né? Eu não vou ficar aqui sonhando que pode ser antes, chegar campeão, não vou ficar sonhando com essas coisas, porque isso só faz mal para a gente, ficar alimentando essas ilusões. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas a tendência é que fique disputado até a última rodada. Não tem jeito. A tendência é essa. Falamos do Júnior Santos, agora eu quero também falar do Arthur Jorge, né? Essa Botafogo TV, esse novo formato, que tantas alegrias nos traz, né? E o Arthur Jorge foi convidado hoje pela manhã da Botafogo TV e abriu o seu coração. Apaixonado pela torcida do Botafogo, afinal de contas, segundo ele mesmo, nunca tinha vivido nada parecido na sua experiência em Portugal, lá no Braga, e olha que é cria do Braga, né? Ele vai falar que nem como jogador viveu algo parecido com o que está vivendo no Botafogo. E aí ele vai falar, entre outras coisas, time com a cara dele, ele vai fazer até uma brincadeira, né? Está muito feliz no Botafogo, a gente também está muito feliz com o trabalho dele à frente do clube. Vai falar de mentalidade vencedora. Acompanhe aí alguns trechinhos da entrevista do Arthur Jorge. Fazer com que haja uma mentalidade ganhadora, uma mentalidade em que os jogadores não se cansem de ganhar. Eu digo muitas vezes isso aos meus jogadores, não se cansem de ganhar, porque por vezes quando parecemos que estamos num patamar alto, a vitória deixa de ter o mesmo valor. Não, tem que ter sempre, sempre, sempre esse mesmo valor, e nós temos que lutar por ela em todos esses jogos, independentemente de tudo que iremos para trás, porque quando temos um resultado que não gostamos, não há outra forma, se não virar imediatamente também aí a mentalidade e o foco para o jogo seguinte. E é dentro disto que nós trabalhamos, ou seja, não é uma coisa que se possa fazer de hoje para amanhã, dizer, ok, nós dois estamos com mentalidade forte, nós dois estamos com mentalidade ganhadora. Não, isso não se faz, não acontece. Isto tem que ser um processo, tem que ser um trabalho que é feito de bem lá para trás, para que nós possamos ter uma equipa, e infelizmente nós temos jogadores com muita ambição. Os jogadores que já ganharam muito, jogadores que já ganharam muito, no Brasil, na Europa, os jogadores também que não ganharam nada, e esta diferença dentro do Helénico faz com que se crie aqui um objetivo que hoje é comum, daqueles que já ganharam e que não ganharam, mas que seja muito claro em favor do Botafogo para conseguir colocar este colovo no lugar que merece. Grande Arthur Jorge, está fazendo um excelente trabalho, se Deus quiser, coroado aí com uma ou duas taças no final desse ano. Vai que é três, né? Não sei, não vou ficar pensando. Vamos, pé no chão. Baixa a bola, Guilherme. Pé no chão, pé no chão. Vamos lá. Ontem eu falei para vocês que o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, venceu o esporte por 2x1, é o Campeonato Brasileiro Sub-23, e ele serve exatamente para que jogadores com pouca rotatividade no profissional possam estar na rotação novamente, jogando um campeonato com profissionais. Afinal de contas, as equipes que estão ali no Sub-23 são jogadores que estiveram no profissional, não estão mais, ou jogadores que estão subindo do Sub-20 com possibilidade, com potencial para jogar no profissional. E o Matheus Nascimento, que por muito tempo foi esperança no Botafogo, era o garoto que a gente via como prodígio, aí teve uma série de problemas. Não dá nem para culpar muito o Matheus Nascimento, porque ele sempre foi subaproveitado. É inacreditável você pensar com o Matheus Nascimento, um jogador de destaque na seleção brasileira, em todas as categorias, juvenil, Sub-15, Sub-17, Sub-20, ele não jogou uma Copa São Paulo pelo Botafogo. É inacreditável, né? Então a gestão da carreira do Matheus Nascimento, ela só não foi pior, porque o Matheus Nascimento realmente tem algum valor. Porque se fosse um jogador comum, como foi o Luiz Henrique, o Lourinho, lembram dele, como foram vários jogadores que tiveram gestão ruim da carreira, o Matheus já estava jogando uma série C, uma série D, né? Mas o Matheus está no Sub-23. Ele tem contrato com o Botafogo até o final da temporada que vem, e ele passou por uma contusão, um problema grave de contusão. Está recuperando, está fazendo gols, está jogando bem, que tem acompanhado ali o Sub-23. E é claro, sonha em ano que vem retornar para o profissional com um outro nível, um outro preparo físico, ele está mais forte. E aí, quem sabe, com uma pré-temporada, o Matheus Nascimento possa retornar ali para o setor ofensivo do Botafogo. É um ativo nosso, galera. Antes de cornetar, antes de fazer piada e tal, é um ativo do Botafogo. E como um ativo do clube, no mínimo, ele pode gerar alguns milhões para o clube. E, é claro, a gente espera ainda, eu espero, vê-lo jogando no profissional, de repente, um campeonato carioca, botar o Matheus Nascimento para jogar o campeonato carioca. O Botafogo precisa tratar o campeonato carioca de uma maneira mais profissional, menos amadora. Ah, vou fazer política com A, B e C, vou ficar botando profissional. Não, bota o garoto para jogar. Bota o garoto para jogar. E jogando o que está jogando no Sub-23, com ritmo de jogo, e uma pré-temporada, tanto ele, como o Cauê, outros jogadores que estão atuando aí no Sub-23, eu acho que no ano que vem podem sim ser incorporados, porque, enfim, a gente sabe que vai e vem temporada, vai e vem jogador. Então, acho que o Botafogo está conseguindo finalmente usar o brasileirão de aspirantes para fazer uma gestão de carreira desses meninos de uma forma melhor. E tomara que ano que vem se desenvolvam e se desenvolvam cada vez mais. Está certo? Meus amigos, mais tarde a gente foca no Campeonato Brasileiro. Teve rodada, Vasco e Cuiabá, que para a gente interessa um absurdo vezes nada. Então, assim, Vasco e Cuiabá jogaram. É mesmo? Descobri hoje. Porque a minha produção falou assim, ó, o Vasco está encostando. Eu falei, onde? No meio da tabela. Ah, bom. Tem jogo no Sabadão, jogo importante, jogos decisivos no Sabadão, rodada de Campeonato Brasileiro. Domingo não tem rodada por conta das eleições em grande parte dos municípios do Brasil. E a gente, é claro, vai falar tudo o que tem que ser falado, principalmente a lista de relacionados jogadores que vão para essa partida contra o Red Bull Bragantino no Nabi Abixedi. Ingressos, fiquei devendo para a galera no vídeo de ontem, Pô, Guilherme, você falou que é da dica de ingresso para a final da Libertadores e tal. É o seguinte, galera, tem muita gente pesquisando nesse momento. Faz parte, né? Eu estava conversando com a Thaís Coutinho aqui do canal, né? Sobre final da Libertadores e tal. Tem muita gente pesquisando. E quanto mais gente pesquisando, os preços vão subindo, né? Eles percebem que a demanda está alta, joga o preço lá para cima. Então, se você não vai com pacote de viagem, se você não vai com nada disso, espera um pouquinho. Eu tinha visto que pesquisando nas aerolíneas argentinas o preço estava mais barato, o preço estava mais em conta, tá? Então, fica a dica aí. Mas, é claro, você que é sócio torcedor, esperar o Botafogo disponibilizar os ingressos, eu não acho que esses 25 mil, 22 mil ingressos vão ser esgotados de uma vez só. Não acho. Acho que serão esgotados, tá? Mas não de uma hora para outra. Tem que ter um mínimo de planejamento. Então, você já pode começar a fazer o seu planejamento de viagem, pesquisando passagens lá no site das aerolíneas argentinas. Mas existem outros sites também que você pode fazer essa pesquisa, no Google Flights, no 23 mil, do Momondo, que são sites que conseguem fazer uma varredura melhor, né? De qualquer forma, sugiro, esperar mais um pouquinho, porque a galera está no hype, né? Pesquisa, ninguém nem vai, mas pesquisa, só para saber quanto é que seria a facada. Então, aguarda aí até o final de semana, madrugada, para você pesquisar. A Comebol vai vender primeiro os ingressos dela, né? Então, ela disponibiliza aqueles ingressos dela, que são mais caros, né? E depois, é claro, a prioridade que o Botafogo vai dar para os seus sócios torcedores, tá certo? Para os seus sócios torcedores. Eu fico por aqui. Beijo grande no seu coração. Saudações, Alvinegras. Fui.